Que amor é esse, capaz de perdoar, capaz de libertar e de transformar Que amor é esse, que abraça o pecador, que traz restauração e regeneração Jesus, me dê uma canção de filho, Jesus, me dê uma canção Eu canto Rá, Papai Eu canto Rá, Papai Jesus, me dê uma canção de filho, Ele me deu uma canção de filho Amor perfeito, amor, é o que sentes por mim, nada poderá me separar de ti Amor constante, amor, é o que sentes por mim, nada poderá me separar de ti Jesus, me dê uma canção Eu canto Rá, Papai Eu canto Rá, Papai Jesus, me dê uma canção de filho, Ele me deu uma canção de filho Eu canto Rá, Papai Eu canto Rá, Papai Eu canto Rá, Papai Eu canto Rá, Papai Nem a morte Nem a vida Nem a morte Nem a vida Ou o que há de vir Nem os anjos Nem os anjos Ou principados Vão nos separar Eu canto Rá, Papai Eu canto Rá, Papai Amor Pai Eu canto Ababa Pai Jesus, me dê uma canção de filho Ele me dê uma canção de filho Ele me dê uma canção de filho Amor Pai Legenda Adriana Zanotto